Opa! Beleza, vantaleiros, vantaleiros da nossa League of Shadow! Sendo bem-vindos, galera, ao nosso Missão Impossível desse domingão no GTA do Milão, galera. GTA do Milão que vem aqui pro canal todos os dias, 4 horas da tarde. Então, ou seja, todos os dias no canal aqui tem vídeo novo de GTA, 4 horas da tarde. É um vídeo só por dia, mas é aquele vídeo tchutchuca, tá ligado, véi? E, galera, cada dia com uma temática diferente e hoje é Missão Impossível, aonde vocês mandam o desafio de vocês. E eu tento fazer com meus brother da morcegaria, galera. E por que GTA do Milão, cara? Porque o GTA passa sempre dos mil likes e vamos tentar chegar aí a dois mil likes, galera, valeu? Passar disso aí, valeu? Pô, galera, eu estou aqui novamente um carinha pra culpar, que é o Assassin, eu sempre culpo ele, véi. Fala aí, safadão! Fala, galera! Tudo beleza? Aqui é o Assassin. E, monta, vamos que vamos. Mais uma Missão Impossível, vamos nessa. Isso aí, galera, isso aí. Assassin, super bem-vindo, que o Assassin voltou. E agora o Matt! Fala aí, safadão, que vai dar um suporte pra nós. Fala aí, safadão. Fala, galera! Matt aqui. E, mano, vamos lá, né? Fazer essa porcaria da Missão Impossível aqui, os caras só inventam, só, né? Só inventam, ó. Não, não, ó, ó a minha cara pra você, ó. Ó a minha cara pra você, ó. Você respeita a minha missão impossível, véi. Ô, e aí? Vamos respeitar essa parada aí, véi? Ô, ô, para aí, véi! Caceta, eu falei pra parar, mano? Só vi meu corpo rolando lá pra baixo. E essas são as porradas, meu rapaz. Vamos lá. Galera, é o seguinte, Missão Impossível de hoje foi enviado por um brother que eu esqueci o nome, véi. Desculpa, coloca no comentário, foi eu, monta. Por favor, coloca aí que eu vou te amar no comentário. Que é o seguinte, galera, ele consiste em pegar um carro, certo? A gente deixou dois carros ali embaixo e ele vai saltar nesse morro, certo? E do lado desse morro aqui, tá vendo aquele Cargobob? Pois é, o helicóptero tem um ganchinho. A gente vai saltar e vai tentar encaixar o carro no gancho do Cargobob. Será que a gente vai conseguir isso? Não sei. E quem vai derrotar o helicóptero primeiro será o Mads, não é o Assassin, safadão? Só pra ganhar, né? A pior parte fica pra mim, né? Lógico. Não, nem vem que no último episódio o pior foi do Cargobob. Eu tô batendo o Assassin, tô com o Doc até agora. Vambora, Assassin. Então partiu, galera. Vamos organizar aqui e a gente vamos pro vídeo. Let's go do games, vamos lá. Isso aí, vamos nessa. Cuidado, Assassin. Cuidado com o trem. Assassin, vai morrer. Eu não vi que o trem tá ouvindo como é VENHA Pera aí Bom galera, vamos começar essa tretando que fica de noite Então vai Assassin, vai você primeiro Uh, vamos Primeiro Se é possível E Vai Assassin, vai conseguir Assassin vai conseguir E aí, bateu Eita Bateu a cabeça ali no negócio Você acertou? Bati no... Esse bagulho aí que tá soltando concreto Betis, agora é minha vez Deixa alinhado um pouquinho pra sua esquerda Tá bom, vem Só um tiquinho Tá bom, tá bom aí Ô monta, não acelera muito não que eu quase bati no helicóptero Tá beleza, eu vou alinhar pra não bater no negócio lá também Vamo lá galera, vamo Vamo de primeira De primeira, hein De primeira Ai cacete, bati também De primeira De primeira ele bateu no bagulho Ué, porque quando tá subindo Vem Assassin Calma, pera aí Pera aí Ô galera Fiquem clicando aí no replay Não, calma aí Vou só dar uma ajeitada aqui pra não bater com nenhum Assassin Entendeu? É, isso aí Vai lá, vai Cara, eu acho que esse morro aí vai dar não por causa dessa bosta desse negócio Vai Assassin Vai Assassin Vai Assassin Vai Sim Vai Ai, ai, ai Que isso Que da hora Nossa Pera aí, deixa eu ver, cadê o 6 Já era, perdeu, perdeu, perdeu Mano, ficou muito pra mim Pera aí, cadê? Tô aqui, ó Eu não tô vendo ele me segurado, cara Ele entrou no carro, cara Pera que eu vou soltar, pera que eu vou soltar vocês no caminhão Não, pera aí, Matos, não faz isso não Oi Pera aí, deixa eu ver ele, cara Tá aqui, ó A tela da minha Sai do carro, moto Sai do carro Aperta o bola, aperta o bola, hein Pera aí Pera aí Pode ser também Ah, é bola dentro do carro, né, mano Pera aí, deixa eu pegar a sniper aqui, deixa eu só ver Ai, vai, pega aí, caçamba Cara, olha isso, galera Cara, que cagada, mano Já foi de primeira Que isso, não, aí Aí, não, calma aí Pô Vamos voltar aí ao último vídeo de Missão Impossível Que eu falei que eu ia tentar fazer de primeira, entendeu? É, mano Aí, galera Segunda Hashtag assassins mitou Pronto É isso aí Assassins mitou o cacete Quem mitou fui eu que eu abaixei pra pegar ele Olha só, mano Que da hora Pô, ameaça suas palavras, parça É que eu vou descer você Ó, você fica quieto, senão eu fico balançando e te arremesso, hein Taca ele logo de uma vez aí, vai Galera, agora será a minha vez, mano Vambora Aí depois, galera, vai ser a vez do Metz Então, Letters Goldudas Partiu Bom, galera, minha vez, então Tá 1x0 pro Assassin Conseguiu aí Agora a vez, né Minha vez, depois vai ser a vez do Metz Então, Letters Goldudas Vambora Vamos, Metz Vamos, Metz Me ajuda aí, velho Me ajuda aí, velho Pera aí, pera aí Que carro super na areia é uma porcaria, velho Assassin Acho que eu vou pegar o seu carro mesmo Pode pegar, pode pegar Olha lá Pera aí Opa, galera Carro super na areia não dá, não Vambora, pera aí Pô, galera, o jogo colocou dois trator aqui no spawn Vou tentar mesmo assim, galera Então, vamos lá, Metz Partiu Pera aí Bora Pega aí Aaaaaaah Quase Quase, cara Quase Nossa, eu consegui quase travar o Mini Cooper aqui também Vamos lá, galera Boa Bom, Metz, continua nessa ponta aí que eu acho que a pontaria vai ficar boa, velho Fica aí, velho Nossa Tem que tirar os trator ali, eu acho Bora, galera, vamos lá Agora eu consegui, velho Vambora Valeu, Assassin por ter tirado E valeu, Metz, por me ajudar a levantar Vou Ih, tá alinhadíssimo Ixi Não, Monta Não é assim, Monta Que triste, velho Pronto, agora é tudo culpa do Monta, velho Me xinga, hein Vambora Ixi Bora, galera, vamos lá de novo Cara, Metz, tá direitinho aí, né Para de... Para de... Ó, é tudo culpa do Metz, cara Não, brincadeira, é tudo culpa minha dessa vez Vambora, galera Vambora Vou conseguir Eu vou conseguir Aaaaaaah Nossa, cara Ele bateu na roda do meu helicóptero, mas não bateu no ganchinho Cara, tamo quase lá Tamo quase lá Ó, tirei os dois caminhões da frente Ô, Metz, valeu, cara Obrigadão, velho Vamos lá, galera Agora vai, mano Agora vai essa treta, velho Metz, para com esse helicóptero aí, mano Que agora eu vou conseguir, velho Eu vou conseguir Nossa, eu meti a cabeça Quase, quase Tudo, velho Vamos lá Tem que ser mais alto então, né Ou então não, Metz Continua essa velocidade Só um pouquinho mais alto E eu não vou acelerar tanto Solta o acelerador no finalzinho do pulo Tá ligado? Tá Quando tiver na pontinha da montanha, tu sobe Beleza Ô, galera, tá até amanhecendo aqui agora, pelo amor de Deus A gente vai conseguir essa treta, velho Vambora Vambora Ai Passe, cara Porra Sabe o que acontece? Tem hora que eu ponho para a esquerda Eu vejo que eu tenho que colocar para a esquerda Eu coloco E parece que, como ele tá subindo, morre Não responde o volante, sabe? Aí ele continua retão Bom, galera Vingésima nova tentativa que eu cortei Vamos lá, velho Tá até amanhecendo essa treta Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai, mano Agora vai É, pô Nossa, cara Nossa, velho Não tinha, mano Mas foi quase Vamo lá Ô, carrozinho Joado Fica quieto, cara Parece um Beto bate-bate nesse aqui Vambora É chato de controlar ele Demais Vambora Vamo lá, galera Agora vai até amanheceu Quer tacar essa beluga aí, Matos Vambora 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 Pegou Ah Encostou, velho Porra, encostou, mano Não pegou? Não pegou? Não, agora pegou no gancho, velho Vambora Mais uma vez Nossa Tá na... Tá na reta, então É Vamo conseguir isso aqui Vamo lá, galera Let's go Dudas, mano Vai pegar essa treta, mano Vamo lá, hashtag Acredito no chuchador Eu acho que tá muito alto, Matos Mas vamo ver Ui, ui Nossa Mano Pegou de novo, velho Pegou, mas não bateu no... Galera, tem que bater no teto do carro pra prender, velho E ele só deu um... Uma... Uma totozada no carro É isso aí, foi... Foi massa, Matos E tem que bater certinho no meio, né, cara É Também tem isso Exatamente Bom, galera Carrinho novo aqui Porque aquele carrinho tava... Tava triste, mano Então vamo lá, Matos Fica de jeito aí Eu acho que tá um pouquinho baixo Mas eu vou tentar consertar aqui Vambora 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 Nossa, você viu que eu até tentei encostar a cabeça no negócio ali, velho Tentando uma cabeçada no gancho Vambora, galera De novo Bom, galera O assassino tá aqui agora pra dar sorte Então o hashtag é assassins amuleto E acelerou, mano Vambora Que hashtag acredito em você, Rosinha Vai lá, Rosinha Aqui é pink, mano Aqui é pink, caceta Que bosta Vambora Vambora, galera Mais uma tentativa Agora vai, mano Agora vai Que eu já tô falando isso há um tempão, né Mas... Aquele título nozinho Aaaaah Que que é isso, velho? O Matos tá procurando o OVNI ali, velho Agora foi a altura Agora foi a altura Mas cê viu que tava certo, o assassino? Tava, tava certinho É isso que eu tô... É isso que eu tô falando, velho, galera Quando... Quando eu consigo chegar no... Na... No gancho Ou tá baixo demais ou tá alto Aí quando... Ele tá na altura certa Aí o marmota aqui vira o volante Vambora Ele tá procurando o OVNI Hahahaha Pronto, Matos Pronto Vai lá Eu acho que tá muito alto de novo Mas vamos lá Deixa eu ver Acelerou 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 Foi! Aaaaah Prendeu Põe a primeira pessoa Caraca, velho Deixa eu ver, galera Aí, galera Essa parada é um assassins, mano Assassins é sortudo Traz só pra nós, velho Olha lá Hashtag assassins sortudo, moço Mostra o dedo aí, velho Mostra o dedo aí, moço Hahahaha Que da hora, velho Amei, galera Até que enfim Olha isso E aí, Matos Quer encarar essa parada, velho? Nem fudendo Hã? Nem fudendo Ah, nem fudendo Sério eu, moço Sabe por que foi isso, moço? Foi o poder do Rosinha, moço É, velho Oh, você me soltou, viado Hã? Caralho Pô, velho É tipo bullying com o Rosinha, mano Não explodiu? Não Ah, que absurdo É a força do Rosinha, velho É só em serviço que explode, cara É só em serviço que explode Hã? Não, não Mas esse carro não é blindado? Não, não Nem um pouco Não, velho Ele explode sozinho também, velho Sério? Sérioão Ô, Matos, você não vai? Sério, não? Cara, eu vou tentar duas vezes só, vai Três vezes Três vezes Tá bom, vai Já vai, vamo lá, galera Vem isso do Matos porque, pô, é morcegaria Então vamo lá Vamo lá, Matos Vem pro carro aqui Vem me buscar aqui, vamo trocar Vambora Tem que vir alguém aqui pra ficar no helicóptero Ah, demorou Vamo lá, vamo trocar com o Matos Vai rolar um troca-troca então, é isso mesmo Vamo lá, troca-troca aí Troca aí Agora eu vou fuder o carrinho também Só pra ele lá ver que tanto que é ruim Nossa Comentário para maiores Tipo, vou fuder, vou trocar o carrinho É nóis, mano, vamo nessa Vamo nessa Vamo lá Deixa eu já tá dentro do carro aqui, né Pra ver se tá sorte É, hashtag AssassinSorte Hashtag O Rosinha pras inimigas E vamo lá, vamo lá Cara, eu fui o caminho inteiro dando dedo do meio Então é isso que tá dando sorte Vamo lá Galera, quando sua vida não tiver dando certo, galera Não se esqueça Mostra o dedo do meio Que vai tá tudo certo Entendeu? Então, hashtag dedo do meio Faz que dá tudo certo Vamo lá, Matos Dento meio pra vida Isso aí Tá bom Isso aí Vambora, quer ver que vai ser de primeira, véi Que foi um... Partiu, partiu Um piloto do caralho, véi Vamo ver, ó Sobe, monta, sobe, monta Sobe Ó, ó Ai Barbeiro Vambora, galera Primeira tentativa do Médici Vai tentar cinco vezes Vambora Vixi Pô, era só três, cara Agora sim, né, caralho Vem que eu te... Vem que eu quero te pescar, Delícia Vem, inimiga Vem, inimiga Vem, inimiga Vem, inimiga Passei no meio do bagulho, véi Passei no meio da corda Galera, vocês viram que eu até deu uma descidinha ali, né, véi? Pra te pescar os seis Tem que bater certinho no gancho, não pode passar na corda Não pode Não, passei no triângulo da corda e o gancho ali Vambora Ai, ai Vambora, galera Terceira tentativa do Médici Agora vai Agora vai, Médici Agora vai, Médici Vai, vai, vai Ah, não, muito alto, véi Nossa senhora Você tava muito alto, montou Foi mal, véi Foi mal Vou descer mais aqui Galera, vocês viram que eu também dei uma driblada no Médici ali, né Tipo, gol Ó, Médici Monta a marmota Monta a marmota Monta a marmota Nossa Que que é isso, Médici? Você tá dando cambalhota aí, véi? Gostou, né, gostou Dei as cambalhotas saí andando ainda, vai Mas abaixa um pouquinho Ae, deu, vai Vai, vem Ai, peraí, não, 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 não Vem, mostra, agora vai Agora foi Nossa 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 senhora Eu falei que não, falei pra você parar, cara O helicóptero parou de girar aqui Vai, galera, o Médici tá vindo, cara O Médici tá vindo num lugar nada a ver Mas ainda assim ele acredita Ele vem Ele vem E ele vai acreditar Ele veio, véi Galera, a última tentativa do Médici Que ele falou que era cinco, né Sei lá, acho que tá na sexta já Vambora Mano, na última Vai ser na última, véi Ficou ligado que vai ser na última e agora, véi Vai ser na última Vambora, vamos ver o Médici meter na cara naquele trem ali Médici, tá a altura boa? Me orienta aí, cara É aqui a última agora pra você Peraí, véi Que esse carro tá zoando, cara Vambora Peraí Vê Ô, porra, ele não sabe isso aí não, Médici Nossa senhora Dá uma volta, dá uma volta Dá uma volta Tô empurrar, caralho Vai Vai Pó vim, pó vim Acho que tá bom Partiu, vai Agora vai Vem, monstro Dentro pras inimigas aqui Vai, vai, vai Vem, monstro Pode vir, monstro Ah, não vem Ah, monta, tá muito alto Me orienta, cara Por favor Se tiver muito alto, me fala Mais um, mais um Mais um, mais um Me orienta aí, tá falando Esquerda, direita Sobe mais, sobe mais, sobe mais Sobe mais Só sobe Aí, vai Vai, então vem, então vem Vem Vambora Agora vai Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Que que é isso, monstro Que que é isso, monstro Não foi, monstro E aí, monstro De novo, de novo Viciou, viciou, mano Agora a última Ele tá gostando agora, tá ligado? Tá, então peraí Vai, então vai Vai, vai, vai Calma, calma Peraí, não Deixa eu colocar, galera Deixa eu colocar o gancho no assassins ali Peraí Facilitador Ai, motor maldito Que fica apagando Eita, sobe, sobe Carga o Bob Aí E agora, vai, tá bom? Tá bom Aí Vem, vem Correu, monstro Corre, monstro Corre, monstro Corre, monstro Corre, monstro Corre, monstro Eita Ah, não foi E aí, mano E agora? Que que faz? Desista até mais Chega, não Chega, chega, chega Eu já nem ia fazer Tô fazendo só por Pro hobby Pro diversição Vixe, galera, hashtag Metz arregou É, Metz arregou, mas não Tá, tá bom, galera Porque na verdade o Metz Ele era pra ser o piloto aqui do helicóptero É, a minha função era Você só conseguiu Ó, aposta que se você entrar nesse carrinho de novo Você não consegue fazer de novo Ah, vai cagar Eu não vou fazer de novo esse trem não Demorou pra caralho Não, não, mas é com o Assassin que eu tô falando Ah, o Assassin? Não, só mais uma vez Ô, se não me matar, né? Então tá Pera aí, galera Ah, eu te botei pra mal, velho Vamos lá Letters go, Dudas Porra, pousar em cima do morro é sacada também Não, mano Eita porra, meu carro Vai explodir tudo Eita porra What? What? Eu não acredito, cara Eu fiz isso Ah, depois dessa chega, vai Galera, eu jurei que o Que o Que o A bombinha, tá ligado? Ah, Assassin Nossa, Assassin Nem ia me atropelar Eu que fui lá pro rumo dele Galera, eu achei Desculpa, galera Eu achei que a bombinha, tá ligado? Ia grudar na hélice Ia ficar de boa Mas não, a força da hélice estourou a bomba Porra, velho Foi a de proximidade ou foi... Hã? Foi de proximidade ou foi a C4? A S4, galera Hashtag monta pra se estudar física Entendeu? S não, C4 É, C4 S4 é o meu celular Bom, galera Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui, velho Muito obrigado a você que assistiu até aqui Já deixou aquele like favorito Pra ajudar na divulgação E na avaliação E galera, muito obrigado de verdade pelo apoio De verdade que vocês estão dando no GTA do Milão aí Hoje, finalmente, deu certo O papel do Metz aqui Era ser o piloto épico no helicóptero Porque ele foi, então ele conseguiu essa parada Então, hashtag Valeu, Metz E também o Assassins conseguiu de primeiro Então, hashtag Assassins cagão E o Monty conseguiu demorar demais então Mas eu consegui, com sorte Então, Assassins sortudo Cor rosa da sorte E eu já esqueci tudo o que eu tava falando Valeu? Isso aí, galera Eu só sei Entendeu, Monty? Aqui eu cumpri a minha promessa Tá bem? Exatamente Conseguiu E o Monty tá tentando me explodir aqui Qual foi? Atira na bundinha do Metz aqui, ó Aí, ó Na nádega Pronto Ei! E essa viadagem aí, viadão Foi só um tapinha só Tapinha não dói Tá de inimiga, velho Bom, galera Então esse foi o Nessa Um grande abraço E calma aí que os caras vão se despedir, né, mano? Falta o Metz Falta o Metz Galera, muito obrigado aí Vocês viram minha função Era ser o piloto do helicóptero aqui Então a gente foi A gente tentou só na zoeira só Mas a minha função era tentar enganchar esses cotocos aí Isso aí Vamos lá GTA do Milão Mil likes 2 mil, 3 mil, tamo junto Vamos lá Exatamente, galera E olha só Não se esqueça O canal dos dois estão na descrição do vídeo Então vai lá E participa do canal dos caras, velho A morcegaria em peso aí é da hora demais, mano Valeu? Galera, forte abraço Fica na paz Fala de vir pros seus amigos Porque I'm fucking better E fala de nós Porque We are the government Fala galera, forte abraço E Hashtag É das inimigas, mano Sai fora, mano Você quer matar eu, né, viado? Entra aqui, entra aqui, entra aqui Tá bom, então pera aí Vou entrar com tudo Pera, deixa eu atacar a polícia ali Ih, nossa Pronto, matei E agora eu posso entrar Valeu, galera Grande abraço Antes do morrer de preferência Ih, mini bug Rosinha das inimigas Mano, eu acertei Eu acertei o piloto do helicóptero, velho É isso mesmo? Deixa eu ver Deixa eu ver, não veio, mano Não, mentira, zoeira É, 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 seria Não, não, acertei mesmo É que o helicóptero tá, tá, vai cair, velho Deixa eu ver Eita porra Deixa eu ver se ele vai cair mesmo Não vi que ele vai cair Olha isso, velho Ele tá meio perdidão, hein, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se dá quando o recado aqui O cacete Não, a galera já saiu Já Já era, mano Pô, viu aquele... Eita, não A polícia malvada Valeu, galera, fui Tchau Tchau Tchau